Está chegando o dia de comemorarmos a nossa libertação do pecado por meio de um sacrifício feito na cruz. Sim, eu estou falando da Páscoa, data em que celebramos a ressurreição de Jesus e a sua vitória sobre a morte, o pecado e o diabo. Por todo o mundo, pessoas de todas as crenças celebram do seu jeito esse tempo de renovo, que simboliza a passagem da morte para a vida. Mas será que realmente sabemos o significado da Páscoa? A Páscoa não é e nem deve ser considerada só um momento de celebração, com bacalhau no prato e trocas de ovos de chocolate. Eu não sou contra essas tradições. O que eu estou dizendo é que nós devemos lembrar as pessoas sobre o verdadeiro significado da Páscoa, falando da morte e ressurreição de Jesus e do que Ele fez por nós. A primeira Páscoa aconteceu há milhares de anos, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Deus teve misericórdia e decidiu libertá-los através de Moisés. Mas Faraó não queria deixá-los ir embora. Por isso o Senhor enviou pragas, para tentá-lo mudar de ideia. E como o Faraó endureceu o coração, Deus decidiu ferir todos os primogênitos do Egito como forma de castigo. Porém, para o seu povo, os israelitas, Deus deu uma ordem. Eles deveriam sacrificar um cordeiro para cada família e assim teriam a proteção. Eles tinham que passar o sangue desse cordeiro na porta de cada casa, para quando a morte passasse, não entrasse na casa que tivesse sido marcada pelo sangue na porta. Leia Êxodo capítulo 12. Daí vem o termo Páscoa, que no hebraico significa pular a marca, passar por cima ou poupar. Sendo assim, eles foram protegidos da condenação e da morte através do sangue do cordeiro morto. Da mesma forma, muitos anos depois, Deus enviou o Seu Filho Jesus, o Cordeiro Santo, para ser morto numa cruz. E o Seu sangue derramado sobre os nossos pecados, nos traz salvação, proteção, livramento e vida. A Bíblia diz que Deus sempre amou a humanidade. Mas por causa da nossa desobediência e dos nossos pecados, todos nós fomos condenados à morte eterna. E como não podemos apagar essa dívida, nós precisamos de um cordeiro puro, sem pecados, para nos livrar da condenação eterna. E Jesus é este cordeiro. A Bíblia diz que quando João Batista viu Cristo se aproximando, ele disse, Vejam, aquele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que depois que Jesus morreu na cruz, Deus o ressuscitou. E agora todo aquele que crê no Seu sacrifício e se arrepende dos seus pecados, é lavado pelo sangue dEle que nos dá livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, penitências, pois tudo já foi consumado. O preço já foi pago por nós lá na cruz. Por isso, Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém poderá substituí-lo. A Páscoa é um tempo para nos lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É o momento para buscarmos uma mudança na nossa maneira de agir, pensar e falar. Para isso, precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo o que nos afasta do Senhor. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas devemos deixar que a Palavra de Deus nos transforme. Por isso, faça uma reflexão. Quais as áreas da sua vida precisam de ressurreição? O que você tem deixado morrer que precisa renascer o quanto antes? Talvez você precise ressuscitar a sua alegria de viver, a sua fé, sua esperança e os seus sonhos. E após fazer essa análise, abra o seu coração para Jesus e diga, Senhor, agora eu entendo o verdadeiro motivo da sua morte e ressurreição. Por favor, transforme a minha vida. Eu creio em Ti como o meu único Senhor e Salvador e agradeço por me dar a oportunidade de me tornar um filho de Deus. Para você que está me ouvindo, eu desejo que nessa data tão especial, você seja restaurado e comece a desfrutar da graça de Deus que nos dá o perdão e a salvação por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.